Olá pessoal bem-vindos ao nosso canal meu nome é Luciano Mello no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre plantas artificiais respondendo aí algumas perguntas do pessoal que é inscrito no nosso canal aguarda só um momentinho que depois da vinheta nós voltamos Bom pessoal esse vídeo é um vídeo rápido apenas para ter algumas dúvidas de algumas pessoas que sempre me perguntam ou nos grupos da loja no WhatsApp ou aqui mesmo no canal nos comentários algumas pessoas sempre perguntam vocês sempre veem aquários plantados com plantas realmente naturais aqui na loja tanto aquários da loja mesmo quanto aquário de clientes a gente faz muito aquário plantado e as pessoas perguntam Luciano e aí planta artificial presta é legal colocar no aquário bom planta artificial é uma decoração mais infantil é uma decoração que nós utilizamos mais em aquários infantis por alguns motivos primeiro por causa das cores são cores muito fortes nós usamos as plantas artificiais quando nós temos aquários de quíndios por exemplo aquário com carta com pangaço são peixes que mexem muito no substrato do aquário na areia do aquário então nós precisamos colocar as plantas artificiais as plantas artificiais na hora que você for comprar você precisa ter alguns cuidados o principal cuidado é conversar com o aquarista que está ali vendendo a planta para saber se essa planta ela é realmente livre de metais pesados se a tinta dela se na composição dela ela tá livre de metais pesados porque com o passar do tempo o peixe começa a beliscar a planta naturalmente vai criando uma biologia zinha nela vai criando um lodo alguma coisa assim o peixe vai beliscando vai mordendo e se essa planta ela tiver uma tinta que não seja uma tinta realmente é a tóxica uma tinta que seja realmente não tóxica você vai ter problema de mortalidade aí com seus peixes então o cuidado que você deve ter um ver a qualidade a procedência das plantas que você você compra na sua loja de preferência nós temos diversos tamanhos de plantas artificiais mas nós contamos é do mesmo fornecedor nós já testamos essas plantas essas plantas artificiais elas são realmente de excelente qualidade e não tem nenhum composto químico que agrida a os peixes né são plantas que tem coisas assim bem vivas mas essas coisas as coisas dessa tinta desse plástico não agridem em nada a a fauna do nosso aquário então a minha recomendação para você que está querendo fazer um aquário com plantas artificiais um aquário para a criança é um aquário infantil é prestar realmente bastante atenção e conversar com o aquarista para saber se aquela aquela decoração artificial ela é de boa procedência nós temos hoje em dia muitas plantas artificiais importadas da china que eu não aconselho muito que você compre então compre onde realmente tem procedência então é isso aí um grande abraço para vocês verifique se a sua inscrição no canal já foi feita se você já fez verifica se ela está ativa e se o sininho também está ativo deixa aí um like e curta também a nossa loja nas outras mídias sociais nas nossas outras redes redes sociais ok um grande abraço para vocês até o próximo vídeo e aí oi 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 oi